Deixa eu bater um papo com vocês agora. Eu quero bater um papo. Quem é flamenguista que tá aqui hoje? Aplaudem. Ó. Vocês não são flamenguistas. Quem é? Tá na Bolívia. Vai Flamengu... Esse é flamenguista. Vocês estão aqui, tipo, ah, vamos ver o que vai ter. Cadê os vascaínos? Temos? Legal. Legal, tem vascaínos. Agora eu preciso falar. Cadê essa turma que apareceu de repente, chamada Botafogues? Cadê? Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Essa é a galera que sobrou. Porque ontem morreu-se um 76. Eu tô com medo da gente chegar na final e sobrar nove torcedores, sabe assim? Não é que a nossa torcida é pequena. É que a gente vai morrendo durante o processo, velho. Puta... Eu tava lá, velho. Eu fui no jogo. Tava lá. Alguém me acompanhou vendo o jogo? Alguém viu o drama? Deixa eu voltar um negócio. Eu tenho 40 anos de idade. Eu tava no jogo. Botafogo e Palmeiras. Era oitavas de final, tal, da Libertadores. Do meu lado. Juro, tem um cara que vomitou. O cara vomitou. Outro desmaiou. Outro caiu no chão. Outro rezou. Eu pensei que eu tava no SUS. A galera vai botar fogo. Pelo amor de Deus. Eu nunca... Eu falei, maluco? Era pra ser divertido isso daqui. Quando criaram o futebol, o intuito era... Vamos distrair um pouco a cabeça. Nossa. Meu relacionamento tá uma merda. Vou lá dar uma relaxada. Agora não. A gente vai pro jogo e fala... Eu preciso da minha esposa. A gente tá tremendo. Eu cheguei em casa e minha esposa... Calma, meu amor. Eu tô tremendo com essa merda. Botafogo tava ganhando de 2 a 0. Um jogo contra o Palmeiras. Se o Palmeiras fizesse 3 a 2 ou 4 a 3, qualquer... Ia pros pênaltis. Tava 2 a 0 pro Botafogo. Aí o Botafogo faltando 10 minutos... Pra terminar o jogo. Como eu posso explicar? Ele... Botafogou. Faltando 10 minutos. Sabe assim? Tipo... Levei uma mulher pra jantar. Tava tudo certo. Ela... Nossa, vou dar pra ele e tal. Aí eu falei... E migei num prato. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Falei... E urinei no prato olhando pra ela. Você quer comer? E a mulher falou... Que merda é essa que você tá fazendo? Faltando 10 minutos... O Palmeiras fez 3 a 2. E eu fiquei olhando pra aquilo e pensando... Irmão... Deus existe... E ele é zoeira. Sabe? A conclusão... Deus existe. Existe Deus. Só que Deus... Ele é tipo nós. Ele tá ocupado por um negócio de Ucrânia. Tá tenso. Aí ele fala... Vou desopilar. Aí ele liga o Playstation dele... E fica sacaneando a gente. Sabe quando você joga GTA e fica atropelando pessoas? Pessoas são os botafoguenses de Deus. Vamos sacanear aqui os botafoguenses aqui. E aí do nada... Esse gol... Foi anulado. Ou seja... Em algum momento... Alguém da faixa de Gaza falou... Deus volta pra cá. E Deus voltou. Tinha uns caras... Gordos. Suado. Isso é botafogo. Eu falei... Vai tomar no cu. Não quero que seja. Cara... E ele fica com orgulho. Isso é... Quase como se eu namorasse uma pessoa... Né? Que me trai. Aí volta comigo. Aí me trai de novo. Dá pro meu pai. Dá pro meu irmão. Aí me beija. Eu fico... Essa é a Cláudia. Caralho. O Cláudio é foda. Que loucura que é torcer pra futebol.